Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês que é a minha necessaire de viagem Eu vou viajar nessa quarta-feira, hoje é terça, eu vou viajar na quarta E eu vim mostrar pra vocês o que eu levo na minha necessaire A minha necessaire vocês já viram, pra quem não viu eu vou deixar o link aqui embaixo No vídeo de comprinhas de Ribeira, eu comprei lá, essa aqui da Hipcur Ela é bem espaçosa, ela parece pequena, mas ela cabe bastante coisa, eu tô gostando bastante dela Teve algumas coisas que ficaram fora, que não couberam Que é a minha paleta Naked, da Urban Decay, que todo mundo já deve conhecer Que é essa aqui Essa aqui eu vou botar na necessaire maior E os pincéis também não couberam dentro da necessaire Os pincéis que eu tô levando é esse aqui da Vult, que é o Dual Fiber É o número 11 Esse aqui da Bourjois, que eu também mostrei no vídeo de comprinhas de Ribeira Que é um Kabuki Os pincéis também eu comprei lá em Ribeira Um é pra pó É o 401 Powder da Kala Que é esse aqui E esse outro aqui que é pra corretivo Ele é o 408 Concealer da Kala também Agora deixa eu começar mostrando o que realmente tá aqui dentro da necessaire É muita coisa, gente Começar mostrando o que tá aqui por cima Eu não vou fazer em ordem nenhuma Vou começar mostrando o que tá aqui por cima Eu tô levando dois rímels Um é esse de Colossal Volume Express Que é... Não é o Colossal Se todo mundo tá acostumado É esse aqui Que é da Maybelline E também esse de Falsas Big Eyes Da Maybelline também Que é aquele que tem um aplicador de cílios inferiores Quer dizer, superiores E os cílios inferiores Que é os de baixo Então eu tô levando esses dois rímels Eu não levo mais Porque eu geralmente uso apenas dois rímels mesmo Em casa Então eu só levo esses dois Minha palhetinha Do Brossal Monocelhas Da Contém o Grama Que é esse aqui Ó Ela vem com uns pelinhos aqui E... Eu tô gostando bastante dela Pra quem não tem o Duodson Monocelhas Não tem lápis Não tem nada Eu reconselho ela Porque ela é bem bacana Tô levando esse pincel Da Revlon Que é pra esfumar Esse aqui Tô levando O meu potens lúcido Pequenininho Que eu ganhei da Mary Kay Ó O que eu tenho é muito grande O meu da... Que eu uso Geralmente é o Make Up For Ever O powder HD da Make Up For Ever Ele é muito grande pra tá carregando dentro da necessaire Então já que eu tenho esse pequenininho aqui Eu aproveito e levo ele Tô levando a minha Studio Fix Da MAC Que não tem mais nome, né Tá tudo apagado Que é essa aqui Opa Que é essa aqui Ela tá quase no fim Mas eu já tenho uma em estoque já A minha é MW30 Tô levando também Duas palhetinhas pequenininhas Com cores diferentes Porque aquela ali é só... Só neutra E eu gosto de... De cores mais vibrantes também Então eu tô levando... Opa Essa aqui Que é... Heaven Color Stay É a cor... 580 Free Spirit Comprei lá em Ribeiro também E tô levando essa aqui Que é a... Revlon Custom Eyes Que é essa aqui A cor é 022 Beat Beauty Tô levando também Tô levando também Uma base E um BB Cream BB Cream Eu gosto mais de usar No dia a dia Esse que eu vou mostrar É o que eu tô usando agora Ele é bem bom É o Heaven Photo Ready A minha cor é o 030 Million E o bom é que ele tem Fator de proteção 30 Então quando eu não passo protetor Então quando eu não passo protetor eu uso ele Porque ele também tem fator de proteção E ele tem uma corzinha bem... Não é tão leve Nem tão pesada É uma cobertura média Então eu gosto bastante dele E a base que eu levo É a minha queridíssima Perfection Lumière da Chanel A minha cor é o 22 Beige Rosé E eu gosto bastante dela Dia quanto pra noite Eu gosto de usar ela tanto pro dia quanto pra noite Porque é uma base Pelo menos na minha pele Ela cobre bem as imperfeições Eu não tenho muita mancha Só as vezes que aparece alguma espinha Alguma coisa Mas eu não tenho muita mancha no gosto Então ela cobre bem A minha necessidade Pelo menos ela sube Eu já ouvi resenhas de gente Que não gosta muito dela Porque ela é muito leve Eu não sei Pra minha pele funcionar bem de bem Eu gosto bastante dela Então as duas que eu levo É o BB Cream E essa da Chanel Eu levo também Um blush Que é esse aqui Que é a minha paixão Dos últimos meses Desde que eu comprei Eu só uso ele Eu gosto bastante dele Que é o Check Pop Da Clinique A cor é 03 Berry Pop Tô gostando bastante dele Ele deixa uma corzinha Bem saudável Ele é bem lindo Ó É um rosinha Eu tô gostando bastante E também levo um blush Pra contorno Que é da MAC Que é o Harmony E ele é matte Eu gosto bastante dele também Eu levo Um primer Porque é sempre bom Usar antes de fazer a maquiagem Pra fechar os poros E tal E o que eu uso É o Baby Skin Da Maybelline E eu gosto bastante dele Ele deixa a pele Ele deixa a pele bem sedosa Na hora de usar a maquiagem O corretivo que eu gosto bastante Que eu levo pra todo lugar Tipo, em casa eu tenho uns três corretivos E eu vou Trocando conforme A minha vontade Tipo, tem dias que eu uso Esse que eu vou mostrar agora Tem dias que eu uso O meu da Resum Tem dias que eu uso O meu da Mary Kay Mas o que eu gosto bastante De levar nas viagens Que é o que cobre o melhor É esse Pro Longwear Concealer Da MAC Eu acho que ele é o favorito De muitas blogueiras E youtubers E De muita gente Porque eu já vi bastante gente Usando ele Que gosta bastante Eu também gosto bastante dele E o meu é na cor NC30 Então eu levo ele Porque eu gosto bastante dele Tô levando o meu Primer de olhos Da Mary Kay Que é esse aqui Eu não usava ele Comecei a usar faz pouco tempo E tô gostando Bastante dele Ele tava jogado na Na minha penteadeira Mas agora eu voltei a usar ele Eu levo O delinhador em gel E um lápis também O lápis pra corrigir Alguma falha Na hora de passar o delinhador Vá que aconteça É sempre bom ter um lápis Pra Pra corrigir a falha E o O delinhador em gel Que eu tô levando É o da L'Oreal É o Lacquer Liner 24 horas Na cor Blackest Black 171 Ele tá todo Cheio de Marquinha Por causa do pincel Não reparem E esse aqui É o pincel Que veio com ele E esse aqui É o pincel Que veio com ele E também tô levando O meu Pincel Pincel O meu lápis da MAC Que é o ebony Que é esse aqui Ó E também Eu levo Um Apontador Vá que acabe A A ponta do lápis Bem na hora Né Aí tem que ter um Apontador Pra Resolver a situação E por último Eu vou mostrar Os batons Que eu tô levando Eu tô levando cores bem variadas Porque Nunca se sabe Né O batom Que a gente vai querer usar Eu tô levando Tudo isso aqui de batom Opa Ó Não me julguem Mas batom é uma coisa Que tem que ter variedade Mesmo na viagem Porque É uma coisa que Se a gente passa uma Maquiagem mais Básica Tem que dar Eu mesmo gosto de dar Um up no visual Com batom Por exemplo Se eu passo Uma maquiagem Se eu passo Uma sombra Marronzinha Clarinha Eu gosto de passar Um batom rosa Batom marrom Que é o que eu tô hoje Que é esse aqui Da Natura Una Que eu comprei recentemente Que é o Marrom 51 Ele é mate Olha que lindo Eu gosto bastante Desses batons Da Natura Una Muita gente Já deve ter visto Porque eu já Já fiz vídeos Com outros Batons Da Natura E já falei Nos vídeos Esse aqui Eu tô gostando Bastante Foi minha última Aquisição Tô levando também Esse aqui Da Maybelline Que é o 905 Brazenberry Que é tipo Heroine Da MAC Ó Ele é um roxinho Eu acho ele muito lindo E eu gosto bastante dele Então tô levando ele também Tô levando esse Dois em um Da New York Color Que eu comprei lá em Ribeiro Achei bem legal A cor é 423 É The Hot Pinks Aí de um lado É esse Rosinha mais claro E do outro É esse Rosinha mais escuro Então eu tô gostando Bastante desses Aqui também Tô levando Os meus Três batons Da MAC Os queridinhos Tô levando É o Rubiu O vermelho Que todo mundo conhece O Diva Eu sou apaixonada Por esse batom Eu acho ele muito lindo E o Taupe Que eu também Tô gostando Bastante dele Eu comprei Na ORV Também Na última viagem Ele é um Lude Bem lindo Eu gosto Bastante dele Quando a maquiagem Tá um pouco Mais pesada Sabe E o último batom Que eu tô levando É esse Heaven Just Beating Kissable Nossa Que é Carish Devotion 015 Esse rosinha Aqui E Tô levando Um Lip Balm Que é Esse Baby Lips Da Maybelline Que é na cor Ui Ai meu Deus Que desastre Cherry Me 15 Que é Esse rosinha Aqui Então gente As coisas Que eu tô levando Na minha necessaire São estas Eu Depois vou fazer Um vídeo Pra vocês Arrumando a minha Mala E mostrando Os produtos Que eu vou levar Na minha necessaire Grande Então gente Se vocês gostaram Desse vídeo Deem um joinha Aqui embaixo Pra ajudar na divulgação E se inscrevam no canal É isso Beijinhos E até a próxima Tchau Tchau Tchau